A meta é tomar o barbante em Nova Holanda Tropa do estilo, também do mano dança A vista e o comboio aqui da ilha Em breve, breve pro barbante a gente avança A meta é sempre o EFJ com os cria Pro morador lá do barbante vir mudança Anos atrás o leão falou na boa vista Que o barbante mano é questão de honra Vamos banir o escurrosa aqui na ilha E sempre respeitar a nossa hierarquia Vai ser condomínio fechado aqui na ilha Restrito de ADA, de comando e de milícia É tomar o barbante em Nova Holanda Tropa do estilo, também do mano dança A vista e o comboio aqui da ilha Em breve, breve pro barbante a gente avança A meta é tomar o barbante em Nova Holanda Tropa do estilo, também do mano dança A vista e o comboio aqui da ilha Em breve, breve pro barbante a gente avança Avança, avança E aí dois P do Dendê, taca trinta na rajada Porque vinte é pouco A meta é tomar o barbante em Nova Holanda Tropa do estilo, também do mano dança A vista e o comboio aqui da ilha Em breve, breve pro barbante a gente avança A meta é tomar o barbante em Nova Holanda A meta é tomar o barbante em Nova Holanda Tropa do estilo, também do mano dança A vista e o comboio aqui da ilha Em breve, breve pro barbante a gente avança Vossa, 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 vossa Amém.